Recentemente, e eu nem ia voltar a falar nesse assunto, mas galera, o negócio tá insano na internet em relação a essa questão do modo easy do Derek Souls, cara, no jogo Souls. A galera tá simplesmente ali, falta só chegar na casa do outro e dar uns tabefi um no outro ali na rua mesmo. Porque assim, isso aqui era pra ser, pô, uma discussão mais de boa, né? Por mais que você ache, ah, beleza, eu acho que deveria ter modo easy, e a pessoa rebater, argumentar. A galera tá, tipo, se chamando de elitista, aí tem os caras lá que chamam de nerdola. Mano, os caras tão perdendo muito a linha na discussão do negócio, que era pra ser mais saudável, né? Nesse vídeo aqui, eu quero falar dos principais argumentos, tá? Em relação ao porquê que eu acho que o jogo Souls não tem que ter modo easy. Tá, esse aqui é o vídeo definitivo que eu quis fazer, assim, só pra abordar esse assunto de uma forma completa, tentando passar por todos os tipos de argumentações do porquê que eu não concordo com elas, tá? E basicamente é isso, tá? E aí o assunto acaba por aqui, eu acho que eu não vou fazer mais esse vídeo. Só lá em 2024, que é quando a discussão vai voltar novamente, como todo ano, mentira. Mas vamos comentar sobre o tal do Boa do Easy e os principais argumentos em relação a isso, beleza? Então deixa de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, clique na descrição pra você participar pra concorrer a um Playstation 5 ou a um Xbox Series S, beleza? E vambora pro nosso videozinho. Então, né, o Dark Souls, ele, parte da sua popularidade veio também por causa da dificuldade, tá? Ele foi um jogo que, numa era em que a gente tinha pouquíssimos jogos difíceis, pelo menos jogos, assim, 3D ou jogos um pouquinho mais, com mais orçamento, né? A gente tinha muitos indies, tipo, o Super Meat Boy, que era um jogo difícil, mas a gente não tinha jogos que, pô, eram inteiramente difíceis. Todos os jogos tinham seletores de dificuldade e, então, tipo, eles não... Ninguém considera um jogo ser difícil quando ele tem seletor de dificuldade, né? Então, esses jogos nenhum, assim, recente daquela época era considerado um jogo difícil. E o Souls veio com essa proposta e, tipo, muita gente falou, opa, o que é isso aqui, mané? Um jogo difícil, assim... Aí a galera começou a falar dele, né, em parte por causa disso. Eu conheci o Souls vendo um vídeo do Zangado na época e eu gostei bastante. E uma das primeiras coisas que ele falou foi a dificuldade. Eu fiquei meio assim, pô, difícil, né, isso aqui. Ver a galera comentar e eu fiquei até meio acanhado, porque eu também não tava naquela vibe de jogo difícil na época. Mas o que chamou muita atenção, no meu caso, Dark Souls, foi até a movimentação do personagem. Mas, querendo ou não, mano, o Dark Souls meio que quebrou um pouco a bolha em questão disso, de dificuldade. Assim, quando eu falo quebrar a bolha, não é que a galera foi lá jogar, mas a galera conheceu o jogo. Tinha muita gente que nunca jogou um Dark Souls, mas você falava, pô, fala um jogo difícil, a galera, pô, pensava Dark Souls na hora. Então, isso ajudou meio que a galera, pelo menos, conhecer o produto, sabe? Pode não ter consumido Dark Souls, talvez justamente por causa da dificuldade, mas conheceu o produto, né? Então, parte da dificuldade, a dificuldade é parte da fama hoje da From Software de onde Dark Souls chegou, na minha opinião. E aí, ele criou esse público que gosta da dificuldade do jogo, tá? É o público deste game. E aí, a gente cria um público quando a gente faz um tipo específico de jogo, né? Então, basicamente, essa aqui é mais ou menos a história, assim, do Dark Souls em relação com a dificuldade do game, tá? O jogo é mágico que a dificuldade, ele é um jogo muito bom, ele tem level design muito bom, chefes interessantes, mas, querendo ou não, dificuldade é um elemento que faz parte também da franquia Souls como um todo, beleza? E o próprio Miyazaki, né? Já vamos falar aqui de uns compilados aqui que eu fiz lá na outra rede, inclusive, me sigam lá, quem não me segue ainda, tá? É Radisplays Underline. Do Miyazaki falando em algumas entrevistas o que ele pensa sobre o modo dificuldade e como seus jogos são planejados dessa forma. Então, a gente tem aqui a visão do diretor sobre o seu jogo, do artista sobre a sua arte, né? Que eu acho que é uma visão óbvia, muito importante, né? Então, a gente tem aqui numa entrevista falando como o discurso contínuo em jogos de dificuldade e sensibilidade do jogo impactou na maneira como você se adaptou e manteve a dificuldade da marca registrada da fansoftware, a que estava falando sobre Elder Ring na época, tá? Isso foi algo que sua culpa tem tentado, tem estado mais atenta? Ele falou sim, é uma discussão válida, sinto que a nossa verdade para esses jogos, não apenas Elder Ring, é projetá-lo para encorajar o jogador a superar as adversidades. Não tentamos forçar a dificuldade ou dificultar coisas por causa disso. É o que eu falo, é um jogo mais justo, não é o Dark Souls, né? Eles não são jogos injustos na dificuldade. Eles, na verdade, são bem passáveis, né? É bem zerável. Queremos que os jogadores usem a sua astúcia, estudem o jogo, memorizem o que está acontecendo e aprendam com os seus erros. Não queremos que os jogadores sintam que o jogo é injustamente punitivo, mas sim que há uma chance de vencer uma dificuldade, um encontro difícil e progredir. Entendemos que os jogos Souls são regulamente associados a níveis mais impossíveis de dificuldade com altas barreiras de entrada, o que não é bem verdade. Isso daí é meio que... É algo que cresceu um pouco mais, né? Na popularização do jogo, que o jogo é muito difícil e tal. E não, o jogo é pouquinho de paciência, eu acho que qualquer pessoa consegue terminar um Dark Souls, tá? Ele não é um jogo... Tipo, eu acho, tipo... Até falando do Super Meatball, eu falei, o Super Meatball é muito mais difícil de você zerar do que um Dark Souls, tá? Eles entendem que os jogos são regulamente associados a níveis impossíveis de dificuldade, mas tentamos projetar os jogos para tornar o ciclo repetidamente, tentar superar esse desafio agradável por si só. Tá meio bugado porque eu traduzi automático, tá, gente? Portanto, esperamos que, com o Eldering, as novas opções que ele oferece sejam sucesso nesse aspecto. E isso aí foi, né? De fato, o Eldering dava mais opções, então ele acabou sendo um Souls mais fácil que os outros, porque ele dava mais opções, e ele não necessariamente precisou diminuir a dificuldade, né? Colocar um seletor de dificuldade. O Miyazaki falou que sorriu, né? Aqui é um trecho de uma outra entrevista. Eu quero que o maior número possível de jogadores experimente a alegria que vem da superação de dificuldades. Então, a superação de dificuldades, quando você derrota aquele boss, você tá com o coração acelerando, você fala, caraca, passei esse filho da mãe que você se sente bem. É isso que é a proposta dos Souls, também na visão do criador. Estamos sempre procurando melhorar, mas em nossos jogos, a dificuldade é o que dá sentido à experiência. Então, não é o que estamos dispostos a abandonar no momento. É a nossa identidade. Essa aqui é uma das principais frases que o Miyazaki já falou sobre isso. Então, o próprio criador fala que isso dá sentido à experiência. Eles não querem mudar isso. Essa é a identidade do jogo. Gravem bem a palavra identidade do jogo, tá? O próprio Miyazaki fala que ele nunca foi um jogador muito habilidoso, ele morre muito. Então, se a morte deve ser mais que uma marca de fracasso, como ele pode dar sentido à morte? Como tornar isso mais agradável? E a gente tem isso no Souls também, que falecer faz parte, né? Faz bastante parte do jogo. E eu entendo o Miyazaki, porque eu também, cara, eu não sou um baita jogador Souls. Eu também sou persistente. Eu joguei todos os Souls. Aos poucos, a gente vai ficando um pouco melhor, porque a gente jogou todos, né? Mas eu nunca fui um cara, um pro player ali. Nem nada, por exemplo. Eu nem faço tantos desafios da Souls. É muito difícil, porque eu não sou tão bom assim. Então, assim, e ainda jogo o Souls. É um dos meus jogos favoritos, né? Basicamente, a gente tem essa visão do autor primeiramente, né? Que eu acho que é importante a gente comentar. Faz parte da identidade do jogo, tá? E é como ele quer projetar o game. Isso daí é bem importante, tá? E agora a gente pode entrar nos principais argumentos contra isso aqui. O primeiro é que a galera fala assim, Ah, cara, se você gosta das dificuldades, joga no hard e deixa a galera que quer jogar no mais fácil. Ou, sei lá, coloca um hard ou normal. Deixa a galera jogar no normal ou no mais fácil. E isso entra justamente nisso que o Miyazaki falou. É a identidade do jogo você ter apenas um nível de dificuldade. A galera acha meio difícil entender isso, mas é a identidade. É como eles querem projetar o game. Você tirar isso, você tira parte da identidade como o criador tá vendo o jogo. Ah, mas ainda assim, a gente poderia deixar o modo easy pra quem não tá ligando tanto pra identidade do jogo. E, guys, a gente tem vários casos de empresas que tentaram agradar gregos e troianos e não conseguiram. O próprio Resident Evil 6, ele tentou cada vez mais pra ação porque era um gênero mais popular que o terror. E isso acabou desagradando muita gente. Eles tentaram agradar vários pontos no Resident Evil 6. Tanto que quando a Capcom voltou no Resident Evil 7, as origens, ela vendeu muito mais que o Resident Evil 6. Então, a gente tem o público que foi construído a partir daquilo ali. Então, você mudar, às vezes, não é tão interessante assim, tá? Por mais que, ah, tem gente que não liga pra identidade. Beleza, mas tem muita gente que sim liga pra essa identidade. Você tem o próprio Saints Row novo que saiu que tentou abocanhar público de Fortnite, sendo todo coloridão e tal. E não abocanhou público de Fortnite e nem o público de Saints Row gostou do jogo. Então, tem muitas casas que você tentar agradar todo mundo, você não vai conseguir. Como são jogos projetados e dificuldade faz parte da identidade desse jogo e o público cresceu com parte dessa dificuldade, você tentar agradar todo mundo aumentando, diminuindo, colocando um seletor de dificuldade e tal. No fim, você pode, talvez, não agradar todo mundo. Você pode ter um impacto mais negativo do que positivo, tá? Então, essa questão de só jogar no hard e deixar quem não quer não liga tanto pra identidade no easy, não é bem assim. A gente já tem exemplos de que isso não funciona tão bem. Então, assim, se você tiver um seletor de dificuldade, você perde essa identidade, né? E o segundo ponto, ah, mas ainda assim, quem jogar no hard vai ter experiência. Nem sempre, cara, porque, às vezes, tem jogadores, tudo bem que eu sou um pouco mais persistente, mas tem jogador que passou o sol na persistência e que, cara, se tivesse a opção dele mudar ali, ele iria mudar a opção. Então, ele iria jogar no mais fácil e, consequentemente, ele não iria ter aquela experiência que foi proposta do jogo. Então, a ideia é essa, você superar os desafios. Se você, pô, o primeiro desafio que tu encontra, tu pode colocar no mais fácil, você não vai ter a ideia, a visão do criador do jogo que era superar os desafios. Então, é tudo uma identidade do jogo, né? É como você tirar a identidade de jogo, tipo, ah, eu, por exemplo, comecei a jogar Resident Evil um pouco mais tarde na minha vida porque eu tinha medo. Imagina, agora, pô, vou pedir um jogo que tenha, sei lá, troque os personagens, tem um modo que troque os sustos, tire os sustos, não tenha susto, no meu jogo de terror, porque eu tenho medo de jogo de terror. Mano, nem a identidade do jogo, nem todo jogo vai ser feito pra todos. Isso a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, assim, de você só jogar no hard e quem quer jogar no easy, não é bem assim. Isso é uma análise meio rasa, mas se você for ver profundamente como esses jogos são projetados, não é bem assim, sabe? Não é simples assim. Você tem um modo easy, um modo normal, um modo hard, porque esta é a forma como o jogo é projetado, galera. E isso é a própria fala do criador do jogo, tá? É assim que eles projetam, é assim que é a identidade dos jogos deles. Então, embora em um outro jogo qualquer, talvez, você adicionar um modo mais fácil, um modo mais difícil, não faria sentido, não tem problema, aqui não, porque aqui é como foi moldado realmente o game, tá? Então, você falar isso é porque é uma análise, do meu ponto de vista, mais rasa, a questão do que são os jogos Souls, tá? Beleza, eu acho que esse primeiro ponto a gente está aqui. Não é só adicionar um easy e joga quem quer. A gente tem diversos fatores que alteram isso, desde a identidade do jogo, desde a questão de agradar o público, né? Que a gente já viu casos que, às vezes, você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. E aí nós temos a questão do tempo, né? Muita gente fala, pô, mas tem gente que não tem tempo para jogar o Souls, tem gente que não tem tempo para ficar perdendo com jogos difíceis e tal. E, galera, cá entre nós, eu acho que, por mais ruim que você seja no Souls, eu acho que dificilmente tu vai passar de 60 a 70 horas do jogo. Dificilmente, tá? Quem já joga mais tempo e tal, assim, quando vai jogar um Souls novo, eu acho que pega umas 30 horas ali. O Eldering era um pouco maior porque era um mundo aberto, mas 30, 40 horas um Souls, eu acho que por mais que você tenha muita dificuldade, você dificilmente passa das 70, tá? A não ser que você, assim, tirando a dificuldade, você seja um cara bem explorador e tal, aí pode ser, mas você jogando o jogo, sei lá, explorando normalmente e tal, dificilmente você passa de 70 horas. E a gente sabe que a gente tem muito jogo maior que isso. A gente tem jogo que os caras tem 500 horas de jogo, 100 horas, tem jogo que o cara tem online, que o cara tem mil horas. Pô, o cara tem mil, tem tempo para construir jogos de, para jogar jogos de 100, 200, mil horas e não consegue ter tempo para um Souls. Pô, estranho, né? A não ser que, pô, também você não tenha tempo para jogos de 100, 200 horas. Aí, pô, infelizmente, não tem como esses jogos terem que diminuir o tempo porque as pessoas não têm tempo. Isso acontece comigo, inclusive. Eu, por exemplo, não jogo MMORPG porque é um negócio que demanda muito tempo. Eu não tenho tempo e eu não quero, eu posso estar fazendo outras coisas com esse tempo que eu estaria jogando MMORPG. Então, não é um jogo para mim hoje em dia. E beleza, eu aceito isso. Eu não fico pedindo para os MMORPG e serem joguinhos muito curtos, né? Porque isso é parte também. MMOs geralmente são jogos para terem uma longevidade, né? Então, essa, infelizmente, é a verdade para muitos. Você, infelizmente, não vai ter tempo para todos os tipos de jogos. Inclusive, eu com MMOs sou assim, eu não tenho tempo para MMOs. E, beleza, mas os Souls, assim, não são jogos muito grandes. Tem jogos de 100, 100 e poucas horas que eu não vejo a galera reclamar desses jogos para diminuir ali o tempo porque elas não têm tempo. Eu só vejo isso com os Souls. Agora, nós entramos na questão do elitismo, né? Que muita gente fala, ah, quer massagear o ego. Você quer massagear o ego que só você conseguiu zerar. Só você consegue zerar esse jogo difícil. Primeiro, que Dark Souls, cara, Dark Souls, Eldar Ring e tal, não são jogos muito difíceis, assim, para se gabar de zerar, tá? Primeiro, para mim, isso não é verdade. Não são jogos... Eu acho o cara muito mais brabo o cara que zera wanna be the guy do que o cara que zera o Dark Souls. Porque o Dark Souls os jogos Souls, eles não são tão difíceis assim também quanto a galera imagina. A galera cresce muitas vezes a dificuldade dele, tá? Então, primeiro, não existe isso de ego para mim, tá? Talvez, o máximo que dê para ter ego é o cara que zera no Soul Level 1, ali, faz uns desafios bizarros, aí, beleza, eu acho o cara brabo, o cara que faz isso. Mas o cara que zera normal, ali, como 90% das pessoas vão zerar, mano, isso daqui não é, tipo, não é um ego, não é um negócio exclusivo, assim, não. O jogo também não é impossível de zerar não, meu amigo. Você vai conseguir zerar com um mínimo de esforço, você vai conseguir zerar o jogo Souls, tá? Então, não tem essa de massagear ego de que tem, eu sei que tem gente na fanbase que, às vezes, é meio assim mesmo, tá? Mas, não é todo mundo, são algumas exceções, não é todo mundo, então, não existe isso, né? Aí, a gente entra nessa questão também do elitismo, né? Ah, elitismo, porque só você quer poder jogar esse tipo de jogo e tal, e guys, também não é isso, eu, por exemplo, fico muito feliz quando eu vejo alguém que, putz, tinha medo e tal, e pegou, tomou coragem pra jogar e zerou o sorpo, a gente fala, cara, bacana, muito legal isso acontecer. Se fosse elitismo, os fãs de Souls, por exemplo, iriam odiar Elden Ring, porque Elden Ring furou a bolha de uma forma absurda, muita gente começou a jogar Elden Ring, então se fosse elitismo, pô, eu tô vendo um monte de gente jogar o jogo aqui, o Souls, um monte de gente zerar, pô, aqui não gostei disso, não quero que esse pessoal zere, eu quero que volte a ser ali do meu nichozinho, e a gente não vê isso, cara, eu, pelo menos, fico muito mais feliz conforme mais pessoas entram no Souls, veem que é muito bom e falam, caraca, consegui persistir e tal, a gente fica muito feliz, a gente fica muito feliz com isso, eu acho muito bacana isso, então quanto mais pessoas conheçam o Souls, mais pessoas joguem o Souls da forma como ele é feito pra ser jogado, pô, legal cara, seja bem-vindo aí, seja bem-vindo, vocês vão conhecer franquias de jogos incríveis aí, que são feitas pela FunSoftware, tá, então não tem nada de a ver com elitismo, só você pode jogar aquele jogo, não, a gente quer que as pessoas joguem, só que a gente só quer que as pessoas joguem como o jogo é projetado, sejam bem-vindos, vocês podem jogar à vontade, vocês podem jogar à vontade, não é como, tem muito funk, infelizmente é assim, né, com banda até, assim, ah, eu conheci aquela banda quando era underground, agora que ficou famosa, agora vocês só conhecem porque ficou famosa, porque apareceu em série e tal, cara, não sei esse tipo de fã, tá, mas no Souls eu não vejo muito esse tipo de fã não, eu vejo a galera abraçar bem novos jogadores, a galera tá sempre disposta a ajudar ali, quando tem, por exemplo, o Coop, coloca ali, o próprio Let Me Solo Her, ajudando todo mundo que tinha dificuldades na Malenia, então a gente tem uma comunidade receptiva, o Souls é um jogo feito pra você também ajudar os outros, então a gente tem essa comunidade que ajuda as outras pessoas, claro que tem, a galera meio boba ali, que reclama do cara que joga de mago, mas são exceções, no geral, a gente tem a galera que é bem receptiva e que vai gostar de ver pessoas novas tentando e tentar superar o desafio que é o jogo Souls, então, esse negócio de elitismo é, cara, é argumento fácil assim pra você colocar uma desculpa, sabe, no meu ponto de vista, não existe isso de elitismo e egoísmo por só você ser o Souls, não, a gente quer cada vez mais pessoas zerem, cada vez as pessoas, cada vez mais as pessoas veem que o Souls não é aquele bicho de sete cabeças que muita gente acha, cara, não é, é um jogo bem superável, é um jogo bem passável, cara, basicamente é isso, ah, ter no modo easy os jogos venderiam mais, nem sempre os caras querem vender mais, nem sempre a ideia, claro, os caras querem vender mais, mas nem sempre é perder tanto a essência pra vender mais, né, a gente busca esse equilíbrio e foi o que eu falei, tem jogos que estão tentando ir pra Fortnite, tem vários jogos que estão tentando virar jogos como serviço, pra tentar abraçar mais esse público que tem muita gente que joga Fortnite e tal e no fim eles não abraçam ninguém, então nem sempre você sair da sua identidade vai ser algo benéfico pro jogo, então não quer dizer que um Souls, pô, se amanhã lançar um novo Souls, um novo Dark Souls mundo aberto ali com o seletor de dificuldade, isso não quer dizer que o jogo vai vender mais, eu acredito que ele até venderia bem, por causa da The Ring e tal, mas vender mais por causa da dificuldade não, acho que isso não aconteceria, tá, então a dificuldade não vai fazer necessariamente o jogo vender mais no meu ponto de vista, tá, pode, talvez um ou outro vai comprar ali pra jogar, mas talvez você possa perder parte do público que gosta dessa visão da dificuldade, então nem sempre você agradar todo mundo você vai vender mais, né, o Souls, guys, o Dark Souls é uma experiência feita pra você passar com apenas um seletor de dificuldade, né, então assim, você colocar o modo easy, você tira como esse jogo é estruturado, que é, por exemplo, fazer o cara buscar uma outra build, buscar uma outra arma, buscar, o próprio criador fala isso, buscar formas de você passar aquele desafio, tá, é como se fosse um quebra-cabeça, você tem que tentar bater a cabeça pra poder passar aquilo ali, buscar formas de você passar aquele desafio, é como ele é estruturado dessa forma, cara, você colocar o modo easy, você perde isso, você perde parte disso, então, quantos jogos, por exemplo, aí, que vocês já jogaram, que eu jogo, que tem, por exemplo, aquela árvore de habilidades, e você tá jogando, você acumula 5, 6, 7 pontos pra começar a distribuir na árvore de habilidades, e às vezes você só distribui na árvore de habilidades porque você pensa, poxa, tô um tempão sem distribuir, né, mas se você não se distribuir, às vezes tanto faz, isso jogando no normal, né, às vezes tanto faz, então você tem árvore de habilidades que às vezes você olha, pô, isso aí não é tão útil porque eu tô horas jogando e eu não peguei um ponto na minha árvore de habilidade, tá tudo acumulado aqui, no Souls não, no Souls, pô, você tá com aquela alma certinha pra upar o personagem, mano, você vai correndo upar o seu personagem porque vai fazer diferença pra você upar esse personagem, então é isso que faz parte da experiência Souls, né, se você tiver um modo isso, você não vai ter mais esse sentimento de que, ah, é tão necessário assim upar o meu personagem, é tão necessário eu buscar uma alternativa, buscar uma build, é tão necessário eu, ir lá no outro mapa, buscar coisas, pô, eu passei desse chefe aqui de boa, não vou precisar buscar alternativas, e perder a essência, que é justamente essa, você buscar alternativa, buscar formas de passar, buscar build, fazer um farmzinho ali, é justamente essa a ideia do Miyazaki quando ele projeta os jogos, é fazer você buscar formas de pegar um item, de buscar uma arma, de buildar o seu personagem, pra você passar aquele desafio, né, você colocar um modo easy, você vai perder essa barreira, claro, que pode ser que no futuro ele faça um jogo com modo easy de dificuldade, mas esse jogo, provavelmente, ele vai ser projetado de uma forma um pouco diferente, né, não vai ter tanto esse foco, assim, em você buscar alternativas e tal, tá, então, é, essa é a estrutura do Souls, essa é a forma que o Souls é projetado, gente, então não tem essa, de que, ah, é só jogar no easy, não, você, quando você entende por trás a ideia, você vê que, só colocar um modo easy, é uma análise meio rasa de como é projetado o jogo sobre, e eu não julgo quem fala isso, porque muita gente não sabe, muita gente não, não é igual eu que acompanho tudo da From Software, entende lá desde o início como o negócio é projetado, ou o que o Miyazaki fala, nem todo mundo tem essa visão, então eu não culpo justamente quem acha que é só isso, mas, quando você começa a entender por trás ali, como é projetado, como o level design do jogo é projetado, você entende que só colocar um modo easy, não é só colocar um modo easy, né, é algo que realmente impactaria em como esses jogos são estruturados, tá, é, por último, só o último argumento que a gente tem aqui, que é o argumento de acessibilidade, que eu vejo muita gente falar, pô, mas colocar um modo easy vai ficar mais acessível, né, vai ser mais fácil para a pessoa jogar e tal, e acessibilidade não está relacionada à dificuldade, acessibilidade, para mim, estou falando aqui, pelo que eu entendo, tá, eu não tenho nenhum tipo de deficiência, nem nada que me impacte em jogar videogames, mas, para mim, embora eu conheça pessoas que tem problema, tem algum tipo de deficiência e que jogam os Souls, zeram os Souls, tá, esses dias até vi um cara que eu acho que ele era paraplético, tá, ele tinha, quer dizer, ele era, acho que tetrapléstico, sei lá, ele tinha muito pouco movimento e ele ainda conseguiu zerar os Dark Souls, então, a minha, a ideia é o que? a ideia da acessibilidade é você colocar as pessoas que tenham algum tipo de deficiência no mesmo nível de quem não tem nenhum tipo de deficiência, então, é, o modo Easy meio que vai dividir elas do tipo de pessoa, então, a pessoa teria experiência, a pessoa que não tem uma deficiência teria uma experiência que foi feita para ser dos Souls e a pessoa que tem não vai ter aquela experiência porque vai estar no Easy, sabe, então, a ideia da acessibilidade também é essa, por exemplo, é colocar, é fazer formas de uma pessoa que tem problemas sérios de visão conseguir jogar um jogo e a gente tem isso no The Last of Us, por exemplo, então, isso é acessibilidade, não é um modo Easy, um modo Easy é uma solução também fácil de desculpa de que, ah, isso é acessibilidade, não é acessibilidade, tá, e acessibilidade para mim é o que, por exemplo, um The Last of Us faz, aquilo sim é acessibilidade, né, em questão de você ter melhorias de visão e tal, sim, o The Last of Us tem modo Easy, eu sei, mas porque a proposta do The Last of Us não é ser difícil, tá, mas eu estou falando que no Souls a ideia é nivelar com acessibilidade a pessoa ter o mesmo nível de desafio do que uma pessoa que não precisa dos modos de acessibilidade, tá, mas a gente não vê a galera pedir acessibilidade para outros jogos que não tem, cara, tem jogo ali que tem modo Easy, mas não tem, ou uma pessoa que tem parcialmente da visão, às vezes não consegue jogar aquele jogo porque ele não tem uma opção de acessibilidade para ela enxergar melhor, e não tem nada a ver com a dificuldade, né, então esse negócio de acessibilidade também para mim me soa meio como desculpa que o modo fácil vai ajudar na acessibilidade, não vai, o modo fácil não é acessibilidade, acessibilidade são opções que vão deixar melhor pessoas que precisam disso e colocar ela no mesmo nível de quem não precisa, tá, então ou seja, as pessoas, o modo Soul, se tiver acessibilidade, ele ainda vai ser difícil para essas pessoas que usam acessibilidade, mas elas vão conseguir jogar no mesmo nível ali daquelas pessoas porque essas opções ajudaram ela a conseguir ter a experiência normal do jogo, tá, essa é a minha opinião sobre acessibilidade no jogo Soul, não é só diminuir a dificuldade, não adianta nada você diminuir a dificuldade, uma pessoa que tem problemas de visão não vai conseguir enxergar nada, não consegue enxergar a legenda do jogo, não vai conseguir jogar apropriadamente o jogo, tá, então a gente tem diversos jogos que são assim e com modo de dificuldade no Easy ali e as pessoas não vão conseguir jogar porque não tem uma boa acessibilidade, então isso não muda nada, tá, se fosse assim, o jogo mais fácil iria ganhar o prêmio de melhor acessibilidade no Game Awards, né, mas basicamente é isso aqui, meus queridos, acho que eu consegui cobrir todos os pontos, ficou bem grande o vídeo, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!